Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos começando agora o Ita Esportes dessa terça-feira. Programa de hoje, falar sobre basquete, artes marciais e muito futebol. E a gente começa falando de basquete, porque hoje tem Minas e Unifacisa pela Copa Super 8. Vamos conferir os detalhes na tela. Game Day, Copa Super 8, Minas e Unifacisa, dia 30 de janeiro. O jogo começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, na Arena UniBH. Com transmissão, dessa vez, apenas no canal Esporte TV. Então, boa sorte aí para o basquete Unifacisa, jogão contra o Minas. Estamos aqui na torcida pelo Jack. E o Antônio, ala pivô do basquete Unifacisa, gravou um vídeo falando da preparação e da expectativa para esse jogão. Fala pessoal, aqui é o Antônio, ala pivô do basquete Unifacisa. Já estamos aqui em Belo Horizonte, nos preparando para o segundo confronto nosso no Super 8, na semifinal contra o Minas Tênis. E, bom, a gente chegou de viagem ontem. Hoje tivemos um dia para treinar, para fazer academia, um pouco de quadra. Estamos traçando a nossa estratégia para o jogo. Nossa expectativa é de fazer mais um grande jogo. Vamos com tudo para cima deles e, quem sabe, disputar a nossa primeira final com a camisa da Unifacisa. Então, a gente está bem feliz de ter chegado até aqui e vamos lutar por mais. Beleza? Um abraço. Beleza, Tonhão. Boa sorte aí para você e para toda rapaziada do basquete Unifacisa. E do basquete a gente vai para as artes marciais. Vem aí o Campina Thai Fight, primeira edição. A promessa é de uma tarde repleta de emoções e adrenalina, pois no dia 3 de fevereiro de 2024, o ginásio do IFPB será palco do evento. Davidson Vitor, conta todos os detalhes agora para a gente. Solta o rock'n'roll aí, meu editor pupilo, que sábado o bicho vai pegar. O ginásio poliesportivo do IFPB vai virar uma arena no sábado, com o primeiro Campina Thai Fight. Evento que vai reunir vários lutadores de Campina Grande e todo o estado da Paraíba com um card que promete, viu? Um dos objetivos do Campina Thai Fight é promover os atletas e equipes de Campina Grande. E daí foi onde surgiu a nossa ideia de fazer o Campina Thai Fight. Um evento esse que está sendo idealizado realmente para alavancar as equipes de Campina Grande. Só tem apenas cinco equipes de cidades vizinhas, que é uma equipe de Cajazeiras, outra equipe de Monteiro e de João Pessoa. E o restante dos atletas são de Campina Grande, e atletas que já estão no circuito paraibano já há um tempo, vêm se destacando e vão estar lutando em um dos melhores eventos do Nordeste, que é o Campina Thai Fight. Serão 20 combates e ainda uma luta à apresentação com duas joias do Muay Thai paraibano, Eloise e Bárbara. E o que não vai faltar é técnica. Posso esperar muita técnica e muito Muay Thai, né? Muita técnica mesmo só. Porque a gente não pode elevar muito lá na hora, até porque é uma luta de apresentação, né? E a gente veio treinando bastante para entregar uma coisa bonita, né? Para a galera assistir. O coração está já saindo pela boca, né? Acho que só não saiu ainda, porque não tem como. Porque daqui para lá vai ser uma ansiedade enorme, maior ainda, né? Mas é um orgulho muito grande para vocês. É. É uma coisa que a gente achou que não queria acontecer, mas com o tempo de Deus tudo vai acontecendo, né? E agradecer bastante ao Campina Thai Fight, que está dando essa oportunidade a gente de fazer essa luta à apresentação. E falando em luta feminina, teremos o duelo entre Campina e João Pessoa. Viviane da Valderin Team enfrentando Lara da Striker Paraíba. Mas essa daí vai ser para valer. A expectativa está muito grande. Estou muito ansiosa também. Um pouquinho, não muito também. E a preparação está ótima. Vou dar o meu melhor. E é isso. Além do Muay Thai, teremos lutas de K1 com o experiente Valdir Capoeira, que vai ter pela frente o pessoense Nicolas Neguinho. É um estilo de luta sem precisar de agarrar. Como eu sou lutador de MMA, já tenho 16 lutas de MMA. Agora eu vou fazer um teste de K1. É uma surpresa e um adversário a mais para mim, né? Porque como sou acostumado, sempre está levando a luta para o chão. Agora eu voltei a treinar só a trocação de chute e soco. A capoeira me ajuda muito nessa parte. Mas aí o desafio foi feito. Aceitei. E vamos lá para cima, né? E um dos enfrentamentos mais aguardados da noite. Java, de 18 anos, cria da Valderichim, vai encarar Alex, da Academia Luciano Pérez. Essa está sendo a melhor preparação da minha vida. Estou treinando forte, estou fazendo os sparring bem, estou treinando a parte física muito bem também. E a principal de todas é a mental. Então eu estou indo lá para fazer o meu jogo, estou indo lá para fazer guerra. E independente do resultado, eu vou saber que eu, de fato, entreguei tudo aquilo que eu venho treinando. E seja quem vai estar treinando, lutando, organizando ou torcendo, esse Campina Thai Fight tem tudo para ser o primeiro de muitos. A preparação está 100%, né? A gente treinou muito para essa luta. Que todo mundo quer ver aí, esse evento aí. Está muito falado. E na minha concepção, vai ser um dos melhores eventos que já aconteceu aqui na Paraíba. Vamos ter um grande show no dia 3 de fevereiro, no ginásio do IFPB. É isso aí, galera. Parabéns aí para todo mundo que está organizando esse evento, que promete ser bacana demais. Agora, antes de ir para o intervalo, vamos conferir participação via WhatsApp. Vamos ver quem está mandando mensagem para o nosso WhatsApp. Professor Tomires da Califon. Para cima deles, o Nifacisa. Abraço, Paulo Ítalo. A rede Ítalo está dando o show de transmissão no basquete. Valeu, Tomires. Para cima deles, o Nifacisa. Olávio, boa noite. Estou ligado no Ita Esportes. Valeu, Olávio. Obrigado pela audiência. Mais uma aí, antes da gente ir para o intervalo. Andrei Gomes. Gostei dessa camisa do basquete. Nifacisa, Paulo. Como faço para comprar uma dessa? Andrei, é só ir lá na loja do basquete Nifacisa, que fica lá na Nifacisa, na Academia Unifit. Essa aqui eu ganhei lá do pessoal do basquete. Lá tem boné, tem jequinho, tem camisa. É só ir lá e adquirir o seu produto aí do basquete Nifacisa. Agora sim, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente falar sobre muito futebol aqui no Ita Esportes. É isso aí, já estamos de volta com o segundo bloco do nosso Ita Esportes de hoje. Agora é hora de falar que a gerente de transportes da STTP, Araci Brasil, anunciou o aumento na frota do transporte público para os Jogos do Campeonato Paraibano 2024, hoje e amanhã. Nesta terça-feira e nesta quarta, dia 30 e 31, à noite, estaremos fazendo reforço da frota urbana de passageiros a partir das 8 horas para quem vai assistir os Jogos do Campeonato Paraibano. Hoje estaremos reforçando a linha 004 com 4 ônibus e amanhã, dia 31, estaremos reforçando 6 ônibus da mesma linha 004. Para quem quiser sair do Terminal de Integração e vir assistir o jogo a partir das 8 horas, teremos reforço trazendo você para o amigão e quando terminar os Jogos, estaremos com essa frota de reserva, aguardando vocês que vêm assistir para voltarem para as suas casas. Valeu, Aracio, obrigado pelas informações. Agora a gente fala do Campinense, que anunciou mais dois reforços para o Campeonato Paraibano. Ontem, o lateral-direito Clayton assinou o contrato com a Raposa para a disputa do Paraibano 2024. Clayton, de 24 anos, já atuou por diversos clubes brasileiros, como o Metropolitano, o Democrata e até o Nacional de Patos. Seu último clube foi o Monte Azul, lá de São Paulo. O atleta já foi integrado ao elenco e está treinando sob a orientação da comissão técnica de Francisco Diar. O outro reforço é o atacante Lauan, de 18 anos. O jogador é tratado como uma promessa do futebol baiano e chega ao Campinense por empréstimo junto ao Vitória, lá da Bahia. Onde disputou, inclusive, a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano pelo rubro negro baiano. Os dois jogadores já estão integrados ao elenco e treinando com o técnico Francisco Diar. Portanto, aí mais dois reforços, um lateral-direito e um atacante para o Campinense. Agora, vamos falar do galo, porque o Departamento Jurídico do 13 entrou no último sábado junto ao TJDFPB com um pedido de suspensão ou conversão de pena na tentativa de liberar os atletas Xande e Riquelme para a sequência do Campeonato Paraibano. O pedido foi deferido e a decisão assinada pelo presidente do tribunal, Hermano Gadelha de Sá, que reduziu a pena de ambos os atletas de quatro jogos de suspensão para dois jogos, além do pagamento de dez cestas básicas. Com a decisão, ambos os jogadores estão aptos para entrar em campo e defender o galo. E os atletas Xande e Riquelme realizaram, cada um, a doação de dez cestas básicas para as instituições filantrópicas Casa da Criança, Dr. João Moura e o Instituto São Vicente de Paulo. Vamos ver os agradecimentos do pessoal das duas instituições. Meu nome é a irmã Daiana, estou aqui representando a direção do Instituto São Vicente de Paulo. Estou aqui com o público 13, na pessoa dos jogadores Alexandre e Riquelme. Eles vieram fazer a doação das dez cestas básicas aqui para a instituição. Somos uma instituição filantrópica e vieram de doação. A gente acabou de receber aqui no fim do 13, Riquelme e Alexandre, uma doação de cestas básicas para as crianças da Casa da Criança. Nós ficamos imensamente agradecidos por essa doação. Vai fazer muita diferença e vai ajudar bastante as famílias, as crianças da Casa João Moura. Muito obrigada. Pois é, então aí as cestas foram entregues lá nas instituições. Inclusive, hoje tem 13 atletas de Cajazeiras e o Xande e o Riquelme já podem entrar em campo. Próximo jogo, 13 atletas de Cajazeiras, terça-feira, dia 30 de janeiro. Oito horas e quinze minutinhos. Daqui a pouquinho começa esse jogo lá no estádio Amigão. Mais uma rodada aí, né? Rodada três para o Galo, abrindo aí a terceira rodada do Campeonato Paraibano. E agora a gente confere os valores dos ingressos para 13 e atleta de Cajazeiras. Geral, 30, ingresso social, inteira 50, meia 25. Sombra e o visitante, 50 reais ingresso social, 80 reais inteira, 40 reais meia. Cadeira, 100 reais ingresso social, 160 reais a inteira, 80 reais a meia entrada. O valor do ingresso social mediante a doação de um quilo de alimento. Portanto aí, os valores dos ingressos para o jogo de daqui a pouquinho, 13 e atleta de Cajazeiras. E ainda falando do Galo, hoje teve sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Vamos ver contra quem o Galo vai jogar. ABC de Natal, primeira fase, 13 e ABC. Portanto aí, o adversário do Galo na Copa do Brasil. O Souza também conheceu o seu adversário. Vamos ver quem é o adversário do Dino. O Cruzeiro do nosso amigo Ricardo aqui da TV, o Mineirinho. Vai ter a chance aí de ver o Cruzeiro contra o Souza. Local e data a definir. O jogo será no estádio Marizão. Confronto definido, Copa do Brasil. Souza e Cruzeiro, portanto. Aí, promessa de jogar, né? 13 aí com boas chances de passar pelo ABC. E o Souza contra o Cruzeiro, né? Vamos ver no que vai dar. Mas jogar lá no Marizão, possa ser que dê trabalho aos mineiros. Agora a gente vai ver quem são os participantes do Ita Futebol Clube dessa terça-feira. Pedro Canesio vai estar no comando do programa mais uma vez. Forró Cruzeta, atração musical para animar a galera. Dar Lanzueira, influencer, vai estar hoje comentando. Valcércio Araújo, coordenador de competições, também vai estar hoje comentando. Luciano Silva, técnico de futebol, será o comentarista convidado. E o Charles, atacante do Souza, vai participar direto lá de Souza. Será um entrevistado. E vai participar também hoje do Ita Futebol Clube, que começa daqui a pouquinho, às sete e meia da noite. Antes de terminar o nosso Ita Esportes, vamos ver mais participações do nosso WhatsApp. Quem mandou mensagem vai aparecer agora no nosso telão. Coloca aí, Mago. Zé da Fuba, pergunta a Dematia, que time é esse? Cadê o Galo? Aí, torcedor do 13, Zé da Fuba aí, na bronca. Carlos Mineiro, esse time do 13 é para jogar no shopping, porque só faz passear. Ih, rapaz, a galera do 13 aí está muito animada não, hein? João Soares, boa noite. Se o Galo empata hoje, pode dispensar todo mundo. Rapaz, torcida do Galo está braba, viu? Tem que ganhar hoje do Atlético de Cajazeiras. Primeira vitória no Campeonato Paraibano. Davidson Vitor já está lá no Amigão. Amanhã vai trazer todos os detalhes aqui no Ita Esportes para a gente desse jogo. Agora sim, vamos terminando o nosso Ita Esportes por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais novidades. Daqui a pouquinho tem Ita Futebol Clube, tem jogo do basquete em Façuda também. Amanhã a gente traz todos os detalhes para vocês. Vou indo nessa até qualquer hora. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho